Mesmo com o momento de crise que nós estamos passando no Brasil como um todo, mas o agronegócio está conseguindo sustentar a economia do país. E isso é importante. E a exposição de corrente já é tradicional. Uma exposição onde nós sabemos onde tem o gado Nelore como sendo expoente da nossa exposição. E pela primeira vez nós vamos estar colocando o gileiteiro na cidade de corrente para que nós possamos também estar revitalizando a bacia leiteira da cidade de corrente e da cidade de Cicuvizias. O nosso leilão será dia 15, 15 numa sexta-feira, onde nós vamos ter o gileiteiro, onde eu estou colocando 10 tourinhos e também vacas gileiteiras. O doutor Evandro está trazendo o seu Nelore mocho, que é excepcional, de Brasília para participar. E o doutor Hélio Palanaguá da Fazenda Miridã vai estar também colocando o seu gado Nelore. E alguns outros, como o ex-prefeito, nós temos também o Benedito Guedes, entendeu? Então, o João Barros, como eu digo, o ex-prefeito e tantos outros que vão também participar desse leilão. Nós acreditamos que a exposição em si, ela vai ser importante para que nós possamos estar gerando emprego, gerando renda e automaticamente isso é importante para que possamos, no ano que vem, fazer uma exposição ainda maior, com mais brilho naquela região. É uma preparação também para os negócios do segundo semestre na Becórdia. É verdade. E vamos ter, Elivaldo, já em agosto, a exposição de Paraíba, onde nós estamos levando também tourinho de leiteiro, girolanda, porque lá a região é tradicional para isso, para que nós possamos estar investindo no leite. E quero aqui também parabenizar o governador Elton Dias e também o Rafael pelo projeto que nós estamos implantando na cidade de José de Freita. Onde os pequenos criadores vão poder estar recebendo do Estado, através do Banco de Formento, através do doutor César Forte, R$ 50 mil para comprar vacas, leiteira e automaticamente ter também um hectare de irrigação. Esse é um projeto piloto, onde eu apresentei e foi o governo aceitou esse projeto. E nós vamos agora fazer na cidade de Ueiras. Já conversei com algumas pessoas de Ueiras, porque eu acho que o Ueiras tem também essa visão para o leite. Ela é importante para que nós possamos ser autossuficiente em leite.